Pessoal, agora olha só que interessante a notícia a seguir. O morador de Pontal do Paraná, ainda falando sobre essa questão do pedágio, e que precisa ir a Curitiba semanalmente para fazer um tratamento de saúde, conseguiu, por meio da Defensoria Pública, a isenção na cobrança do pedágio. O seu Carlos é morador de Pontal do Paraná e sofre de uma doença que necessita de tratamentos semanais em Curitiba. Após buscar representação jurídica na Defensoria Pública de Paranaguá, ele conseguiu a isenção na tarifa do pedágio da BR-277, rodovia administrada atualmente pela concessionária EPR Litoral Pioneiro. O condilídeo e o exame é uma doença reumática, autoimune e degenerativa, que compromete as articulações, músculos, enfim. Vivemos um período, um longo tempo, em pesquisas, porque não tem cura degenerativa, então é tratamento constante. Há 15 anos ele foi diagnosticado com a doença e foi por meio de reportagens que descobriu que poderia requerer a isenção na tarifa do pedágio, ainda quando a rodovia era administrada por outra empresa. O pedido foi acatado e concedido uma licença que teve validade até o ano de 2021. Porém, quando a nova empresa assumiu a concessão neste ano, o pedido de isenção foi negado. Eu procurei a EPR, fiz um contato telefônico, o que de imediato explicaram para nós a negatividade. Vocês não têm direito, devido à concessão, não ser municipal, federal, enfim. Novamente eu mandei uma documentação através de e-mail para eles e realmente foi negado. Onde que eu resolvi entrar através do Ministério Público, com a Defensoria Pública, para que de repente a gente fizesse valer os direitos. Quem cuidou do caso foi a defensora pública Ingrid Lima. Ela nos explicou que também tentou uma solução administrativa com a empresa, mas recebeu uma negativa. Foi então que um processo foi aberto no Ministério Público. Quando ele nos procurou, como a gente identificou, né? Quem fez o atendimento dele foi minha assessora Juliana, que identificou que era uma demanda urgente, né? Uma vez que ele vai duas vezes para a semana para Curitiba, né? E teria que arcar com quatro pedágios. E aí nós já oficiamos imediatamente e na mesma semana que voltou a negativa, a gente já ajuizou a ação. Nessa ação a gente fez um pedido de tutela de urgência, que foi apreciado na semana seguinte pelo juiz. Então, assim, pelo período que ele veio aqui a primeira vez, que nós oficiamos a empresa, tivemos a negativa, ajuizamos a ação e foi concedida tutela de urgência, nós só podemos dizer que durou cerca de duas semanas. A Lei Estadual nº 19.965, barra 2019, garante o direito à isenção da tarifa para pessoas com doenças graves e degenerativas. O Juizado Especial Cível de Pontal do Paraná acolheu os argumentos da Defessoria Pública e entendeu que a lei vale também para rodovias federais, como é o caso da BR-277. A Defessoria Pública hoje está presente em todo o litoral, não só aqui em Paranaguá, e pessoas que, em relação a essa situação do pedágio, nós temos uma lei estadual de que você possua alguma doença ou alguma deficiência, que você não tenha o tratamento no seu domicílio, comprovando que você necessita realizar esse tratamento fora, você pode nos procurar com essa documentação. Lá o médico, declaração do município, informando que não tem tratamento, que nós ajuizamos essa ação. Mas, também, referente à área da saúde, se você precisa de medicamentos, cirurgias, internações, e não está conseguindo administrativamente com o Estado ou com o município, nós também ajuizamos a ação para que esse fornecimento do direito à saúde seja garantido. A Defessoria Pública de Paranaguá fica aberta de segunda a quinta-feira, da uma hora da tarde até às cinco horas. Se você tem uma causa e precisa de representação jurídica, pode procurar o órgão que fica na Rua Baronesa do Serro Azul, número 937, aqui em Paranaguá. Pessoal, viu que bacana? A Defessoria Pública é muito eficiente e pode ajudar muito você que está me assistindo agora e que passa por algum tipo de problema, como esses aí que a defensora listou ali para a gente na entrevista dela. Então procure seus direitos, viu?